Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seu amigo da Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Ulefone Armor 2S, então, bora pro vídeo. O Armor 2S é fabricado pela Ulefone e roda Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 11 de fevereiro de 2018 e o link da pré-venda tá aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5.0 polegadas de resolução 1920x1080, usando a tecnologia IPS, possui a proteção Gorilla Glass 3 e um PPI de 441. Ele possui o MT6737T, fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Amari T720 MP2. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony e a frontal pela própria Ulefone. A traseira possui 13 megapixels e a frontal 5. Mas lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave 1080p a 30 fps. Ele possui 2 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 733 MHz. Memória interna 16 GB expansível até 256. Ele possui espaço para 2 chips, Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi em BGN 2.4 GHz, GPS e a GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4700 mAh, fabricada pela Ulefone, com uma entrada de energia de 5V 2A que vai até 9V 2A. Possui o charger e a bateria não é removível. Seu design encontra com botões físicos, um corpo em metal e policarbonato, alto-falante na parte de trás, disponível nas cores ouro, cinza, verde e vermelho e um peso de 270 gramas. Vale lembrar que ele possui a certificação IP68 que atesta que ele é a prova d'água e poeira. Chegamos então na parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, está sendo encontrado por 500 reais no link da descrição e também no primeiro comentário. O primeiro pró dele é o custo-benefício, é um celular com IP68, um corpo feito em pó de carbonato, tem proteção na tela, ou seja, todo desenvolvido para resistência por 500 reais, é um preço bastante atrativo, ainda mais que ele leva um quad-core MT6737 como processador e 2GB de RAM. Para uma pessoa que precisa de um celular simples e resistente, essa é a melhor opção. Sua bateria, 4700 mAh para um celular tão barato assim como um processador que consome tão pouco é uma ótima bateria, vai durar bastante tempo sim. Outra coisa legal é que mesmo ele sendo barato, ele tem um recurso de NFC, que para você que não sabe, o NFC substitui os cartões de crédito, por exemplo, e também de transporte público, ou cartões que você usa para liberar catracas, por exemplo. E como último pró, o alto-falante dele, ele tem duas saídas atrás e sim, sai som pelas duas saídas, ele tem um chipset exclusivo para o áudio, eu gostei bastante dessa atenção que o telefone deu para o áudio desse celular. O único conto é que ele não tem entrada de fone de ouvido, isso talvez entre em conflito com o fato de ele ser bem simples, mas tem soluções. Você pode usar um fone Bluetooth ou você usa um fone Type-C. Eu vou deixar duas opções de fone, uma Type-C e uma Bluetooth aqui na descrição, para você dar uma olhada junto com o link do aparelho. Mas me diz aí, você compraria o telefone Armor 2S? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele junto com as recomendações de fone está na descrição e no primeiro comentário também. Então foi isso, se você curtiu o preview do telefone Armor 2S, deixa aqui o like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.